Olá, boa tarde para você que acompanha a NBR e a TV do Governo Federal. Eu estou no Palácio do Planalto, onde o presidente Jair Bolsonaro acaba de assinar o decreto que flexibiliza a posse de armas de fogo no país. Este foi um dos principais compromissos de campanha dele e ele acabou de reafirmar aqui que facilitar o acesso às armas é um desejo do brasileiro. O decreto define regras para o registro, posse e compra de armas de fogo e munição. Durante a cerimônia de assinatura do decreto, Jair Bolsonaro explicou que cada cidadão poderá ter quatro ou mais armas em casa, desde que tenha uma justificativa para isso. Segundo o presidente, outras regras sobre o assunto vão depender de mudanças na lei. Veja. Chegamos à conclusão de que tínhamos, sim, como não triblar, mas fazer justiça com esse dispositivo previsto na lei, de modo que o cidadão pudesse, então, sem a discricionalidade, poder obter, observando alguns outros critérios, a posse da sua arma de fogo. Na legislação anterior, se poderia comprar meia dúzia armas, mas, na prática, não poderia comprar nenhuma, ou então era muito difícil atingir esse objetivo. Com a legislação atual, pode-se comprar até quatro. E ele, preenchendo esses requisitos, cidadão de bem, com toda certeza, poderá fazer uso dessas armas. Com a possibilidade ainda, com bem costurado com o ministro Sérgio Moro, sim, se tiver que comprar mais armas, tendo em vista o número de propriedades rurais, por exemplo, prezada Tereza Cristina, caso o cidadão os tenha, ele possa, ele pode, comprovando, então, obter uma maior quantidade de armas. O presidente também lembrou dos cuidados necessários para quem tiver armas em casa, como, por exemplo, o uso de cofres. Veja. Para que o cidadão de bem possa, então, nesse primeiro momento, ter a sua paz dentro de casa. Muito bem lembrado também pelo ministro Moro. Ele vai ter que, numa declaração, que nós acreditaremos na mesma, dizer que, na sua casa, ele tem um cofre ou um local seguro para poder armazenar a sua munição. É mais como uma advertência, um aviso, que, logicamente, nós sabemos do risco que existe na possibilidade em se ter uma arma de fogo em casa, que não seja guardada em local seguro, em especial quando se tenha crianças dentro da mesa. O decreto vai ser publicado no Diário Oficial da União e, nele, tem todas as regras para essa flexibilização da posse de armas. E, antes de assinar esse decreto, o presidente Jair Bolsonaro coordenou a terceira reunião ministerial aqui no Palácio do Planalto. Esse foi o terceiro encontro que reuniu o vice-presidente Hamilton Mourão e os 22 ministros nesses primeiros 15 dias de governo. Nesses encontros, o presidente e os ministros têm discutido metas e medidas para os primeiros 100 dias de governo. Mais informações você acompanha ao longo da nossa programação. Não saia daí. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Jair Bolsonaro. 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 Jair Bolsonaro.